O exame do bebê deu IgG reagente e agora ele está com alguma infecção? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube. Alguém fez exame do seu bebê e dá resultado reagente em qualquer exame sorológico, né? Em pesquisa de anticorpos. E fica preocupado quando olha lá que o bebê deu IgG reagente para toxoplasmose, para acetomegalovirose, para rubéola ou para qualquer outra doença. Nesse caso, eu preciso que você entenda o seguinte. Durante a gestação, você passa anticorpos para o seu filho. Os anticorpos da classe IgG têm a capacidade de atravessar a barreira placentária. Isso é uma forma de você proteger seu filho. Você já dá a ele anticorpos prontinhos para proteger, porque o sistema imunológico do bebê ou do feto ainda não está completamente pronto, capaz de produzir na velocidade que precisa os anticorpos, caso ele tenha contato com algum agente infeccioso. Quando o bebê nasce, ele já tem no seu sangue alguns anticorpos que você, mãe, passou para ele. Geralmente, para as doenças que você tem maior produção de anticorpos, esses anticorpos de memória atravessam a placenta e vão estar lá circulando no sangue do bebê por algum tempo. E por outro lado, durante a amamentação, você também passa algumas poucas células e anticorpos para o seu bebê. Então, qualquer anticorpo da classe IgG que você tenha feito o teste antes e que deu positivo, é esperado que se o teste for feito no bebê, dê positivo também. Se for detectado qualquer anticorpo da classe IgG contra qualquer agente infeccioso no recém-nascido, a gente não tem como saber se foi ele que produziu ou se foi IgG que você passou ou que ele adquiriu durante a amamentação ou anticorpos IgA que ele obteve também durante a amamentação. A gente não tem como saber. E fica por um tempo esses anticorpos IgG. O importante é, se o exame detecta anticorpos da classe IgM, aí a gente tem que analisar com cautela porque provavelmente foi o bebê que já produziu. Então, ele pode ter tido contato com o agente infeccioso. Mas se você fez exame no seu bebê só por pura preocupação e deu anticorpos IgG reagentes contra qualquer agente infeccioso que você tenha IgG, é bastante provável que seja o IgG que você passou para ele. Fique tranquila, leve para seu médico interpretar para que ele analise o contexto e você não tenha maiores surpresas. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho